Salve, salve rapaziada Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim Rapaziada, hoje Antes que eu me esqueça, eu vou Falar meu nome É o QNC750X Hoje eu vou fazer um conteúdo Totalmente diferente Hoje eu vou aqui mostrar E fazer um afirrode Vou fazer um afirrode aqui pelos Pelas agriculturas Dos engenhos, né? Pegar uma estrada de chão batida Ao qual eu me identifico Gosto muito, né? Como eu falo em meus vídeos Gosto muito de Ver de plantações, né? E eu não poderia Deixar de mostrar Os lugares de onde eu gosto Que é os engenhos, né? Estrada de terra batida E agora estou deixando aqui a BR-101, né? Estou deixando a BR-101 E... Me dirigindo aos engenhos Vamos cortar um pouquinho de terra batida por aqui Estou trabalhando no corte da cana É umas regiões Que... É movimentada por cana-de-açúcar, né? E... Eu vou andar um pouquinho por aqui E vou sair mostrando tudo por aqui E um pouquinho, né? Antes que você não se esqueça Vai logo aqui, ó Tá vendo essa mãozinha aqui? Deixa seu like Esse nomezinho vermelho Que aparece pra você Aqui no seu canto Esquerdo da sua tela O nome inscreva-se Então aperta ali E você já vai ficar inscrito do canal E vendo todos os meus vídeos Que é assim quando eu postar Ativa o sino de notificação também Pra você ser notificado Quando eu lançar Um próximo vídeo Beleza? Então, rapaziada Essa daqui é a Usina Bom Jesus, né? Que, por sinal Essa safra de agora Eu tomei conhecimento Que ela não está moendo, né? Não sei explicar por um Direito O resultado completo Mas eu vou até ali Mostrar um pouquinho Dessa Usina Que um dia Ela já foi muito movimentada E hoje Parece Parece que ela vai parar De existir na sua Moagem de álcool E açúcar, né? Então é essa aqui A Usina Tendo em vista Ela ainda Está moendo Mas parece que Não está 100% Da sua Capacidade Não sei como é Que ela está funcionando Mas Ela não está 100% não Eu vou voltar aqui Meu destino Não é Para o lado de cá Então é essa aqui É a Usina Bom Jesus Se você conhece Deixa aqui nos comentários Beleza? Usina Bom Jesus Distrito do Cabo De Santo Agostinho Pernambuco Agora eu vou pegar aqui A nossa direita Seguindo aqui adiante Tem Vários engenhos Muitos Citando algum aqui Alguns, né? Citando alguns aqui Tem Engenho Mata, né? Engenho Coimbra Sombrais Jacobina Gujaú de Baixo, né? Engenho Brejo E etc Tem um monte de engenho Por aqui A frente E agora Como vocês estão vendo Eu agora já estou Numa estrada De chão batido E hoje eu estou aqui A bordo De um Abrois 160 Aqui é Pauleira, viu? Aqui É Pau para toda a obra Estrada Estrada de chão batido Estrada de chão batido, né? Eu gosto demais, velho É tempo que falta, né? Mas tem muito lugar lindo Por aí para você Mostrar, né? Mas eu prometo Que eu vou trazer Esse E outros Vídeos Aqui para o canal Das eras Agrícola Beleza? Acredito que tem Muita gente Que gosta E se você gosta Deixa aqui nos comentários Beleza? Vai aqui na descrição Se você gosta Muito Assim De engenho E O silêncio, né? É Por aqui também tem A nossa direita aqui Tem uma cachoeira Legal Vou ficar devendo Para Vou ficar devendo Para outro vídeo Outro dia Eu saio mostrando Não vou Mostrar tudo hoje Para o vídeo Não ficar muito É Muito comprido, né? Mas vou mostrar Hoje aqui Tudo que eu puder Para que não Também o vídeo Fique muito comprido Entendeu? Aqui ele tem Uma ponte Corta um Riacho E agora Aqui vai subir Uma ladeira Né? Uma ladeira alta Hein? Foi a poeira Essa ladeira aqui É conhecida Como a ladeira De São João Com essa ladeira Deixa aqui Na descrição É muito alto Cheio de pedra Né? Isso aqui Quando está chovendo É perigoso Os carros Não sobe aqui Não Tem que saber Subir Puxando E Por aqui Rapaziada Tem umas Cachoeira Com piscina Esse chinho Por aqui E se você Vem aos final De semana E domingo Pega seu carrinho Sua moto De trilha Ou maravilha É bom Passar o final De semana Andando por aqui Por dentro Eu da minha parte Eu gosto muito E principalmente De moto Né? É o ideal Para você pegar A estrada De chão batido Né? E O estranho Rapaziada É que Quando você Pega Uma estrada De chão Batido Assim Né? É que A velocidade A velocidade Ela Você em cima De 40 Tem a sensação De 100 Lá na BR Né? Se você souber Me explicar Isso aí Deixo aqui Na descrição Mas parece que Tendo em vista A moto Ela fica mais rápido Na estrada De chão batido Se é isso mesmo Deixa nos comentários Aqui Beleza? O bom É que Eu não encontrei Nenhum caminhão Carregado De cana Né? Para minha sorte Não embaçar Aqui A lente Da GoPro Né? E aí Facilitando Uma visibilidade Melhor No campo De visão Da imagem Acompanha aí Galera Acompanha aí Que eu vou filmar Tudo por aqui Hoje eu tirei Um compromisso Só para vir aqui Filmar Para vocês Veja só Que Que esforço A gente tem que fazer Pelo canal Né? Eu sei que você Que está aí Que curte meu trabalho Que assiste meus vídeos Eu tenho que Sair Não importa Quantos inscritos Eu tiver Se eu tiver Dez inscritos Eu saio Para fazer vídeo Para os dez inscritos Eu disse Que fazia O que eu gostava E se eu tiver Dez inscritos Eu tenho que sair Para fazer vídeo Para dez inscritos Esse é o meu compromisso Eu gosto Entendeu? Então vem aqui Hoje Só gravar Esse conteúdo Para você Que está Assistindo esse vídeo Agora Beleza? Aqui está um posto De saúde Uma escola Ali Legal demais E é chão Por aqui afora Galera E vamos embora Só acompanha Eu vou ficar Devendo Um vídeo No inverno Tive chovendo Na lama Aqui Falei da poeira Ainda bem que é um carro Pequeno Não faz tanta poeira Aqui a poeira Mas aqui eu tenho Uma franela Aqui Pior que não Então como saber A hora que está embaçada Então eu tenho que limpar Assim mesmo Mesmo sem saber Que está sujo Que eu não tenho como ver A imagem aqui agora E a imagem Galera A imagem aqui Da região Você gostou? Ficou filé? Ficou boa? Comenta aí Você gostou De eu ter feito Esse tipo de conteúdo? Deixa aqui na descrição Beleza? Se você disser que gostou Se tiver muito like Esse vídeo aqui Eu volto aqui Gravo mais Beleza? Deixa aqui na descrição A estrada está boa Filé de mais estrada No verão ainda dá pra ver Mas no inverno É lama de torava Eita buraco Olha os gados Olha os gados Olha os gados aí Eu acho bonito demais É o cheiro desse verde natural Nossa demorou Por ter vindo fazer esse feed Precisava ter um conteúdo desse Lá no meu canal Demorou pra eu ter trazido ele Olha os pés de eucalipto aqui Olha aí rapaziada Uma mata fechada aqui Uma sombra que dá pra você parar E descansar um pouquinho Então poeira Lá vai esse conteúdo aqui Estava precisando de tempo Pra vir aqui Gravar esse conteúdo Depois tem mais Eu ainda vou Como eu falei Vamos mexer esse vídeo de like Se ele for bem comentado aqui E esse vídeo tiver bastante like Eu volto aqui e gravo mais Tem mais As cachoeiras O rio Banho de açude Também por aqui Hoje eu não vou mostrar Pra o vídeo não ficar tão grande Beleza? Aí O menino da trilha Bom rapaziada Aí O menino fazendo trilha Por aqui Vai pra um engenho Engenho São Braz Ali a nossa Esquerda Atrás Ali aquela outra Entrada que eu deixei A esquerda Ali vai pro engenho Jacobina Por aqui Também vai Né Mas Eu vou ter que ir aqui Pra mostrar Esse engenho aqui Aí eu já entrei logo aqui A direita E tô Subindo por aqui Subindo Descendo É um alto E baixo Sobe ladeira Desce ladeira Nossa Demais Tem um corte Da cana Ali Ó Se tivesse como Chegar ali Eu ia lá Ali Mostrar A rapaziada Ali Trabalhando Ali Uns guerreiros Né Os caras Que cortam Essas canas Aí Que sai Todo dia Cedo Da madrugada Pra Em busca Do seu pão É uns guerreiros Eram os caras Que mereciam Mais ganhar Mano Eram esses caras Que O açúcar E o álcool Por exemplo Agora o álcool Tá em alta Desse jeito Aí Né É Quem vai Quem tá lá Vendendo Ou Quem tá nos postos Não sabe Como é Né Que o álcool Chega lá Nas bombas Né Aqui Tudo isso aqui Que vocês estão vendo Aqui é cana E essas canas São cortadas Por braço Entendeu Aqui não tem máquina Não Para cortar Essa cana Não Aqui é tudo Braçal É tudo Braçal Aqui o corte Da cana É feito Né Então eu falo Que Essas pessoas Já merecia Ter uma Uma atenção Melhor Né Então aqui Então aqui tá Outro Engenho Chegando aqui Agora Engenho Sombra Está vendo Enchou Né Aqui Hoje eu não vou parar Não vou parar Vou só filmar aqui A igreja antiga Aqui Mais tempo Depois eu vou fazer Umas imagens dela Também É rapaziada Não vou demorar Não Já vou voltar Aqui também Como eu disse Depois eu mostro Com mais Um dia Com mais tempo Aí eu mostro Direitinho É Uma hora dessa É fácil De você Não ver Ninguém Por conta Que Do trabalho Né Todos Todos estão No trabalho Como eu tinha Falado E Outro dia Eu venho aqui Para mostrar A rotina Né Deles Trabalhando Suado Né Para ganhar O pão Aqui está Um campinho Na hora De lazer Deles Ele vem aqui Bater Uma bolinha Ali em cima Está o corte Da cana Essa cana Foi queimada Ontem Tendei em vista Né Então Acompanha aí É só A ferrou De hoje Pai Vou ali Mostrar Mais um Engenho Acompanha aí Agora Você Para andar Pelas terras Dessas Assim Os caminhos São tudo Parecido Né E Para você Decorar A sua Vinda E a sua Volta Tem que Ter um pouco De noção Né Porque O conhecimento Senão Você Acaba Se perdendo Né Já que As estradas Elas São muito Parecidas Aqui A saladeira Aqui Não está Está um pouco Na máquina Não passou Aqui ainda Aí Está um pouco Meio esquisito Ainda Então tem que ter Um Um pouquinho De Noção Aí Deixa eu te falar Rapaziada Um ponto positivo Aqui que eu vou falar Aqui Uma observação Né Então A moto Do canal É a 750X Né Então Ela não topa Não Isso aqui Não Essa estrada Aqui Até que Você Vim Andando De boa Com toda Paciência Com todo Cuidado Do mundo Ela vem Entendeu Mas você Não Eu acredito Que eu não Vou fazer Com ela O que eu faço Com essa moto Aqui Porque Essa moto Aqui A Brois A XRE É uma moto Ideal Né Para você Fazer Uma Ferro Né Andar Em estrada De terra Batida Aí O que Que Acontece A Brois Ou A XRE Você Tem A Mobilidade Né De Se desviar Melhor Dos buracos Né E A A A ANC Ela tem Mais um pouquinho De dificuldade Por conta Do peso Né E Ela Não Ela Não Ela A direção Dela Não enrola Tão Bem O quanto Essa Aqui Né E Sem contar Que Ela é Muito Essa moto Aqui É muito Maneirinha Ela é Maneirinha Fácil De guiar Né E por Ela ser Bem Levezinha Aí você Desvia Melhor Do buraco Né E você Não vai ter Medo Que o Motor Arraste Por Por exemplo O motor Da NC Ele É Mais Baixo Né Tem Ali O Cáter Que Fica Raspando Ali O Asfalto Aí Esse Tipo De Cuidado Aí Que Você Tem Que Ter Mas Dá Pra Vim Com a NC Dá Mas Agora Estou A 40 Aqui Com a NC Eu Tinha Que Estar Passando Aqui Em 10 Ou 20 Por Aí Você Entende Mais ou Menos Que Eu Estou Falando Aí Né Então Acompanha Aí Mas Cana Verde Né Rapaz É Lindo Demais Então Como Eu Falei Pra Você O Foco Aqui Das Plantações É Cana De Açúcar Rapaziada O Motivo De Ter Tanta Cana É A Plantação É Cana De Açúcar Né A Cerval Outro Riacho Aqui Que É O Mesmo Que Corta Lá Embaixo Pede Eucalipto Aí Bonito Demais Né Forma Fechamento Aqui Da Entrada Do Engenho Então Rapaziada Eu Estou Chegando Aqui Em Outro Enchenho Conhecido Como Jacobina Que Jacobina Casa Grande Ali Hoje Já Não É Como Como Era Antes Né Por Enquanto Que As Coisa Mudaram Muito Né Eu 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 E Assembleia De Deus Aqui Oh Assembleia Rapaziada Rapaziada Vou Mostrar Ali Outro Engenho Ali Eu Prometi De De Não Parar Né Porque Eu Vim Só Fazer Esse Conteúdo Aqui E Volto Para Outras Obrigações Foi O Tempo Que Eu Tive De Sair Correndo Né E Vou Mostrar Só Mais Um Engenho Ali E Já E E E E E Então Eu Me Sinto Eu Me Sinto Em Casa Rodando Pelos Engenhos Outro Eu Vim Com Mais Tempo Para Parar Para Tomar Uma Aguinha Ali Numa Cacimba Que Tem Lá Atrás Nem Parei Acabei Não Parando Por Conta Da Pressa Como Eu Falei Se Eu Vim Aqui Só Gravar Esse Conteúdo Meu Mas É Top Demais Rapaziada Hoje Eu Estou Só Na Companhia De Deus Mas Tem Quando Eu Venho Para Cá Tem Outros Meninos Que Me Acompanham Também No Passeio Chegou Mostrar Aquilo Açude Ali Mostra Aquilo Açude Olha aí Rapaziada O açude Massa Para tomar Banho Viu Viu Vim Aqui Tomou Um Banho Essa Alguém Bem Fria Deixa Eu Mostrar O Outro Lado Ali Tem 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 Esse Bambuzeiro Aqui Formando Essa Sombra Você Trae Uma Churrasqueira Eita Bom Demais Top Demais Rapaziada Que pena Vim Aqui E não Tomar Um Banho Aqui Uma Só Mas Deixa Para lá Fico Devendo Para outro Dia Então Vamos Embora Vamos Seguir Vamos Que Vamos Era Para ter Tirado Uma Foto Daquela Surda Para Postar Lá No Story No Instagram E Acabei Não Tirando Tem Mais Um Engenho Aqui Na Frente Já Mostro Para Você Rapaziada Acompanha Aí Não Sai De Vídeo Não Que Ainda Tem Mais Cada Buraco Imesso Agora É Bom Porque Você Já Pode Pilotar Ela Em Pé Já Fica Em Pé E Ela Ela Respeita A Sua Necessidade Ela Está Aqui Para Atender A Brose Show De Bola É Uma Espeze De Manga Fronteiro Por Aqui Por Ali Mas Hoje Não Vai Dar O Vídeo Vai Ficar Muito Muito Comprido Deixa Para Outro Dia Mas É Top Demais Andar Por Dentro Dos Engenhos Assim Aqui Outro Engenho Que Esse Engenho Aqui Gente Para Quem Não Conhece É Engenho Monte Engenho Monte Do Estrito Do Cabo De Santa Agostinho Ainda Esqueci De Falar Que Engenho Lá Que Eu Fui O Primeiro Engenho São Braz É Distrito De Moreno Da Cidade De Moreno Aqui Engenho Monte Uma Motinha Parada Debaixo De Pé Da Ávro Ali Então É Isso Aí Então Rapaziada Eu Vou Ficando Por Aqui O Vídeo Já Tá Muito Cumprido Entendeu Vou Ficando Por Aqui Se Inscreve No Canal Se Você Não É Inscrito Se Inscreva Deixa Seu Like É Muito Importante Para A Gente Entendeu Divulgar Esse Víde Para Mais Gente Vê Isso É Bom Para Nós Beleza De Graça Só Deixa O Like Aí Beleza Ativa O Sino De Notificação Para Você Não Perder Nenhum Vídeo Ele Te Notifica Assim Que Eu Postar Um Vídeo Novo Beleza Então Esse Foi O Vídeo Vou Deixar Meu Instagram Aqui Na Descrição Vai Lá No Instagram Também Lá Eu Deixo Nos Stories As Fotos Entendeu E As Novidades Sera Passadas Logo Por Lá Tchau E Obrigado Tchau